Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Hoje eu vou falar sobre algumas doenças endócrinas, tá bom? Ó, já deixa aquele like legal que eu fico muito feliz. Comente bastante aqui no vídeo, que todos os comentários, conforme for passando os vídeos, eu vou ler no final do vídeo alguns comentários e mandar beijos pra todo mundo, tá? Então, assiste o vídeo até o final, tá bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua saúde, que tudo fique bem aí, tá bom, gente? Ó, as redes sociais do Artrite tá aqui embaixo, espero todo mundo lá. Tem grupo do WhatsApp, Facebook, enfim, só clicar, gente, vocês entram lá, tá bom? Conto muito com o like de vocês, se não é inscrito, se inscreva, os vídeos são de segunda a segunda aqui, em horários aleatóricos, que é importante ativar o sininho, tá bom, gente? Vamos falar, então, sobre essas doenças endócrinas. Primeira delas, a artropatia diabética, gente, ou síndrome da mão diabética, que é caracterizada aí por contraturas de uma ou mais articulações dos dedos das mãos. Ela é mais frequente nas interfalangias, tá? Próximas, óbitos de quatro ao quinto dedo. Ela pode ocorrer também em outras articulações. Não há dor ou limitação funcional associada. Em geral, há aí um espaçamento, um espessamento da pele, das falanges distais, que pode ser similar à escloridemia. Ela pode ocorrer também um espessamento da fáscia palmar, que deve ser diferenciado aí da contratura, da fibromatose. Uma distrofia simpática reflexa pode surgir associada o quê? A limitação de movimentos. A colação entre o surgimento da artropatia diabética, a gravidade e o controle da doença não está estabelecida. Ou seja, vai ter que ter um uso de inflamatórios não hormonais. Não é benéfico, tá? Por isso que é importante consultar um médico quando for diagnosticado com artropatia diabética, tá? Também tem o hipetireodismo, gente. Ele pode ocorrer acropatia, que é caracterizada por edema de extremidades e perociste, principalmente em metacarpo, semelhante à osteopatia e à hipetrofia. Gente, cada nome complicado, mas tudo levador, né? A presença de nódulos e placas rosadas pode similar uma eritema nodoso e morfeia. Pode ocorrer também ainda a osteoporose, fraqueza muscular, proximal, dolorosa e a onicolise. Esse é o hipetireodismo, tá, gente? Também tem o hipotireodismo. Esse é o hipo. O que eu falei é o hipertireodismo. Pode confundir. Ele ocorre, gente, na edema e tem uma limitação de grandes e pequenas articulações que acabam simulando a uma artrite idiopática juvenil. Inclusive com o fator hematóide positivo, tá? Pode ocorrer ainda dor muscular com a hipetrofia, a limitação local. Porém, a fraqueza muscular e o aumento dessas enzimas musculares são excepcionais. A pessoa pode apresentar uma clínica semelhante à síndrome do túnel do carpo e também à osteonocrose de quadril. Essas manifestações muscoesquelétricas melhoram, óbvio, com o tratamento da doença. E agora o hiperpatireodismo. Ele é raro nas crianças e caracteriza por febre, dor abdominal, cefaleia e fraqueza muscular proximal dolorosa. Pode haver artrite decorrente de erosão e a condrocalcinose. Gente do céu, é cada nome, né? Mas como eu falei, tudo leva à dor. Essas são as doenças endócrinas, tá bom, gente? Essas doenças endócrinas são, como eu falei, a artropatia diabética, o hipertireodismo, o hiportireodismo e o hiperpatireodismo. Gente, que complicado. Então, essas são as doenças endócrinas. Espero muito aí ter tirado alguma dúvida. Comente aqui embaixo se você foi diagnosticado com uma dessas doenças aí, tá? E, gente, vamos lá para mais um alô, um beijo para as pessoas aí que curtem os vídeos e comentam os vídeos aqui do artrite. Então, vamos lá. Quero mandar um beijo. Antes, é para a Adriana Escatolin. Adriana Escatolin. Espero que eu tenha falado certo, tá, Adri? Ela comentou no vídeo doenças difusas do tecido conjuntivo. E ela falou, boa noite, querida Renata. Boa noite, meu amor. Fique com Deus. Espero que você esteja super bem, tá? E a Rosângela Nascimento também, que ela comentou nesse vídeo, doenças difusas do tecido conjuntivo. Beijo, Rosângela. Falou, boa noite. Eu tenho artrite hematóide. É horrível, meu amor. Espero que você esteja super bem. Gente, não é fácil lidar com a dor. Beijo para a Adriana e para a Rosângela. Beijo para vocês, tá? Gente, não é fácil a gente lidar com a dor, né? Eu vejo, principalmente lá no Facebook, na página do Facebook, algumas pessoas mandando mensagens, comentando a respeito. Olha, fui diagnosticada agora, não estou aguentando. Gente, o começo é muito difícil. Principalmente quando você tem uma vida ativa, uma vida ativa, quando você tem uma vida em que você trabalha muito, que você corre para lá e para cá, tem aquela disposição e, de repente, você acaba se debilitando por conta da artrite ou qualquer outra doença relacionada, não é fácil. A gente tem que... Eu falo isso muito para as pessoas de todos os grupos, seja do WhatsApp, enfim, qualquer rede social da artrite. Eu sempre comento, gente, é importante a gente estar com o nosso emocional muito controlado. Porque não é fácil. Não é fácil. Tudo se torna um turbilhão. Vem muita coisa na cabeça da gente. Vem muita coisa, sim, em que a gente fica preocupada com deformidade, que a gente vai ficar de cama, se a gente vai ficar isso, se vai ficar aquilo. Então, é um turbilhão. Então, a gente tem que ter um controle emocional muito grande para a gente poder lidar com essa doença. É verdade? Olha, obrigada mais uma vez. Obrigada, meninas, por comentar. Rosângela, obrigada, tá? Obrigada por comentar. E eu fico muito contente quando vocês comentam. Eu vou começar a ler os comentários no final do vídeo. Por isso que é importante você assistir o vídeo até o final. Tá bom? Fiquem todas com Deus. Um beijo no coração. Que Deus abençoe todos, todos, todos. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide. Muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí